Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, signo de aquário, egrébora maravilhosa. Vamos para mais uma leitura, dessa vez para o mês de setembro, uma leitura coletiva, intuitiva, geralzona, não vai ressoar com todos, portanto você só pega aquilo que fala no teu coração. Se não for o teu momento agora, lança para o universo, que vai encontrar outra pessoa para falar, e de repente amanhã ou depois você volta e encontra a tua palavra, o teu insight, ou possa ser que no meio da leitura você encontre o que você está buscando, ou no começo ou no fim. Então se você ficar até o fim, com certeza algo vai estar falando no teu coração, porque nada é por acaso, quando alguém chega num canal, chega numa leitura, porque algo há para nós ali. Possa ser que não seja para esse momento, então sentiu que não, lança para o universo. Se você já é inscrito, inscrita no canal, gratidão por tua contribuição, Valianas. E se você estiver chegando agora, sentir que ressoou a tua energia para a nossa, se inscreva, deixa teu like e gratidão profunda por ajudar no crescimento do canal. Nesse momento eu, Rose, temporariamente terrena junto com todos vocês, nós conectamos no amor de Deus, num sentimento puro de gratidão por todas as bênçãos, por todo o crescimento da nossa vida, por toda a alegria, por todo o aprendizado e por tudo. Então vamos lá, gratidão, Deus. Vamos ver o que tem de aconselhamento, já está querendo virar. O que tem de aconselhamento, o que tem energeticamente sendo preparado, trazido para vocês nesse mês de setembro. Qual o conselho, direcionamento que tem para esses irmãos? Vamos buscar nossa primeira cartinha, nossa primeira energia para a leitura. Que assim seja, gratidão. Lindamente a cartinha da estrela. Que cartinha de poder, que cartinha poderosa. Ela fala dos sonhos, ela fala do teu reconhecimento em acreditar, em ter fé, em não perder o teu sonho. A princípio eu vejo ela falando assim, que provavelmente muitos de vocês vão se despir de algumas verdades, vão se despir de muitas coisas que vocês já sabem e acreditam, porque tem novas verdades aparecendo, chegando até vocês, no caminho de vocês. Tem novas oportunidades, tem nova forma de ser, de pensar. Talvez aqui, para um grupo, já sabe que vai realizar aquilo que está aí, que está latente, que está forte. E para um outro grupo, aquele sonho que você tinha botado dentro da gaveta, uma mãozinha divina, está abrindo essa gaveta, tirando o teu sonho e trazendo à tona. Porque agora chegou o momento de uma realização plena para a vida dos aparianos, que têm sonhos, que têm, às vezes, um sonho desde criança, às vezes um sonho que começou há uns anos atrás, que começou ontem, que começou hoje. Então, já vejo uma energia frenética aqui, bem legal, falando de alegria, de realização, de você colocando em prática fatos para que contribuam para a realização dos teus sonhos. Então, é você recebendo as ferramentas, é você recebendo energia, é você recebendo a iluminação para esse momento tão maravilhoso. Sonho se realizando. Sonho se realizando. Coisa boa. Se realizando com muita alegria, se realizando com com festejo, se realizando você, família, você, pessoas, você com você. É o teu momento aquariano. Pode contar, escrever que o teu sonho está se realizando, está completando uma alegria grande na tua vida. Eu não sei o que você está desejando por agora. Eu não sei qual que é o teu sonho de consumo agora. Eu não sei o que você está esperando a vida, mas Deus sabe. E a espiritualidade está falando que você vai comemorar. Porque o teu sonho vai se realizar. Então, aproveite esse momento tão mágico. Aproveite esse momento assim e eu vou te falar mais. Não importa que às vezes está aparecendo até que não vai ser. Porque vai ser. E no momento que isso, pof, cheguei. Meu Deus, que alegria. Eu vejo alguns de vocês cantando, cantarolando, saltando, falando com pessoas, contando, eu consegui, chegou, é meu, sabe? Eu consegui aquela vaga, eu consegui passar naquele concurso, eu consegui que aquela pessoa me pedisse em namoro, fulano me pediu em casamento, eu consegui passar naquele precurso. Então, é tudo. Qualquer coisa que nesse momento é planejamento da realização de um sonho na tua vida se concretizando. Muitas cartinhas se viraram. Vamos ver o que mais. Um, quatro. De espadas. É como se você pudesse ouvir agora assim, relaxa e descansa porque já é seu. Relaxa e descansa porque essa é a tua verdade agora. E assim, só que às vezes nós estamos fazendo de uma forma, nós achamos que nós só vamos conseguir aquilo se nós fizermos daquele jeito. Nós vamos colocar nossa fé, nós vamos colocar nosso conhecimento. Mas aqui fala que é uma questão de de algo que vem de dentro. De uma certeza, um momento de você já criou o teu sonho. Já está ouvindo aqui que é uma realidade. Então, para você descansar agora, no sentido assim, meditar e já se sentir assim, naquela energia de desfrutando daquilo que você já recebeu. mesmo que não chegou ainda, já está carinho. Então, você já começa a sentir como já recebido, como uma realidade plena. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que leitura gostosa. Alguns de vocês vão fazer viagens para o interior ou quem mora no interior para a capital, outros estados, outros países, porque eu vejo reencontro familiar. Eu vejo, talvez, até pessoas vindo de longe e vocês saindo para encontrar. Eu vejo muita coisa gostosa se harmonizando entre amigos, pessoas conhecidas, até namorados, filhos e pais, coisas assim. Então, é um momento muito mágico. E também muito se despedindo para ir embora para outro lugar. É como se saísse a tua dupla cidadania, é como se o teu documento fosse liberado e você partindo para uma nova etapa muito feliz. Oh, coisa boa, meu Deus. Gratidão. O que mais temos para os aquarianos nesse dia? Gente do céu, olha aqui, no centro da tua leitura vem o Papa. Em cima, a Carta da Alegria, o Três de Copas. O Papa está te falando que seja o que você estiver esperando do governo, de órgão público, assinatura de documentos, está te favorecendo. Se você está aguardando algo nesse sentido, está aqui te favorecendo. É como se assim, aproveita, você está fazendo a tua parte, esses sonhos se concretizam aqui, porque a realização está chegando. E muitos de vocês, eu não sei exatamente o quê, mas vocês vão saber o que é, cada um pega a sua parte, passando para montagem de cursos, para programadores, para coisas assim de, que vão, vocês vão estar elaborando, pode ser com cursos, cursos, coisas que vocês vão ensinar, vocês vão lançar. Então, assim, pode pôr em movimento, que está aí na tua cabeça, está concretizando, gente. Eu vejo muito aqui informática, muito digital, outros que estão conseguindo algo para criar em cursos, retiros e imersões. Então, cada um pega a sua parte, porque é um grande momento, é um grande momento marcante para a tua vida. marcante. Coisa linda, meu Deus. O que mais? Mais uma cartinha, por favor. E eram duas, dois arcanos maiores lindos, o primeiro é a cartinha do carro, meu Deus. Quantos arcanos maiores, poderosos na leitura de vocês, aquarianos? E o que você está esperando é logo, mas será que vai demorar? Não vai, é rápido. Os movimentos aqui estão até falando que tudo está se organizando, tudo está se fechando, sabe? Já é. É o sonho chegando e realizando. O carro é a cartinha que fala assim, equilibra as tuas emoções aí, com a tua razão, fica bem calminho, bem tranquilo, e confia. Lembra dessa cartinha que eu falei, se você relaxa agora e aguarda? Por quê? Porque já está tudo pronto aqui para você receber. Você só vai fazer os teus movimentos e receber. E ir com o teu sonho, na tua realização. Tá? tem grandes vitórias para muitos de vocês, meu Deus do céu. Tem uns aquarianos que, às vezes, lá no seu tempo de infância, tinha sonhos, mas tinha algumas dificuldades, talvez até pais separados, ou se juntos com dificuldades financeiras, aquela coisa. É uma mudança de vida hoje, você olhando para tudo isso e agradecendo a Deus por tudo que você recebeu na vida e você voltando a lugares, a pessoas, para agradecer. Mas eu vejo você num outro patamar de vida, no sentido financeiro, mais amadurecida e amadurecida. É impressionante, gente. Que leitura é essa? O louco. O louco está falando que muitos de vocês aqui, vamos assumir a tua essência, vai assumir aquilo que você quer na vida, aquilo que você realmente gosta. Eu quero ir para a Alemanha, eu quero ir para não sei aonde, eu vou fazer uma volta ao mundo. Aquariano, é você deixando de se cobrar tanto mesmo, sendo você, porque você é feliz, você nasceu para ser feliz, para ser uma pessoa mais tranquila, sabe? Eu vejo você se aceitando como você é e muita mudança acontece a partir daí. É você não dando muito bola mais para o que as pessoas pensam até a respeito, o que falam, é você sendo você, única e exclusivamente você. É você. Sei de espadas. Alguns de vocês andam pegando muito pesado com vocês mesmos e automaticamente andam pegando pesado com as pessoas. Aqui tem fala do equilíbrio, eu vou falar do equilíbrio do carro aqui, tá? equilíbrio porque tudo está chegando aqui e às vezes nós queremos que outras pessoas sejam do jeito que nós queremos, mas é nós que precisamos aceitar as pessoas como elas são. Então, e nessa, muitas vezes, por quê? Porque nós não nos aceitamos, mas a partir desse momento que você fica de boa contigo, que você começa a olhar a vida com mais simplicidade, com mais alegria, você vai ver as pessoas diferentes e tem muitas situações aí perto de você que vai se resolver de uma forma tão natural que você vai dar aterizada, porque tudo já vai ter mudado, tudo já vai estar diferente. Caraca, que leitura, que energia, meu Deus, coisa boa. Dois de espadas. É você se olhando como você é, te aceitando como você é e passando a olhar ao teu redor da forma que é. É você caindo vendas e vivendo mais em paz contigo e olhando e falando assim, tá, isso pode ser assim, mais leve, aquilo pode ser assim, mas sem julgamento. Eu vejo você simplesmente sendo e aceitando. É muita mudança no teu caminho. É você se libertando de muitas crenças, se libertando de paradigmas, de muito sistema, de mente coletiva e sendo só você. Cavaleiro de Copas, um nove de paus, um nove de paus, dedicação, tudo que você vem trilhando, tudo que muitas vezes você vem se abstendo de poder não fazer para poder concluir outra coisa. Agora é o momento em que as coisas começam a chegar. as tuas compensações. Nada foi em vão. Às vezes, até aquele momento que você não pôde fazer aquela viagem, que você não pôde estar com os amigos em determinado lugar, você teve que se privar, porque você precisava ou estudar, ou por alguma razão você fez essa escolha em dedicação. então, é o teu momento agora dessa energia muito sagrada chegando e te trazendo todo esse presente. É a vida te sorrindo, é o louco e a estrela te falando teus sonhos se realizam. Você vai viver histórias magníficas, você vai ter momentos, você vai viver momentos encantados, você vai realizar esse sonho que você vai, assim, até falar nem acredito de tão bom que é. Que assim seja e assim é. Coisa boa, maravilhosa. Rei de espadas, peixe. Seis de copas. Ó, lembra que nós falamos ali sobre pegar muito pesado com você? Alguns hoje mais maduros, que eu fui criado assim, eu recebi assim, então hoje eu faço assim, porque é assim, porque tem que ser assim. Eu estou vendo uma metodologia acontecendo aí, diferente. Você sendo mais flexível, você quebrando crenças, curando-se de crenças da tua criança interior e sendo mais flexível. com a vida, com você, e se divertindo mais. E o mais interessante, prosperando em todos os sentidos. A carta do Papa e um treino de copas. Muitos numa nova programação de carreira, sem medo de ser feliz. Concursos, faculdades, novas faculdades, novos ensinos, vou mudar de vida, vou dar tudo aqui pra você. aquário, aquariano, aquariana, se você está sentindo que é contigo, esse momento teu chegou, a vida está te sorrindo, está te entregando, todo esse presente, você só precisa acreditar e ir e fazer. dois de espadas, o carro e o quatro de espadas. Pra alguns, aquarianos. Acaba-se aqueles momentos pesados. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu preciso o quê. As coisas começam a ser mais tranquilos, mais fáceis pra você. Então você só vai sentir essa onda energética tomando conta, te felicitando e te facilitando os teus caminhos, as tuas escolhas e os teus sonhos mais profundos. Oráculo das Benzedeiras, lindo, lindo, lindo. Uma mensagem final para os nossos irmãozinhos aquarianos. Incrível, incrível, me lembrei agora que eu estava tão ligada aqui, tão dimensionada na leitura. Ai, gente do céu, o meu ascendente é aquário, depois eu vou voltar na leitura pra pegar a minha parte. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, é verdade. Eu estava tão empolgada aqui que eu não estava me lembrando. Olha, veio a cartinha do racional. Quem nos ilumina? Sempre nós temos uma mão amiga, sempre nós temos um caminho, nós temos a nossa fé, Jesus, anjo, eu sou Miguel, arcanjo, o Deus poderoso de tudo que é. Nós temos um preto velho, nós temos um caboclo, nós temos um mentor, uma mentora, sempre existe alguém, sempre existe uma palavra amiga, alguém que nos pega pela mão, sempre é uma iluminação, sempre há alguém em nós, porque nós atraímos aquilo naquele momento, então nunca estamos sós, sempre há e sempre haverá uma mão amiga, sempre haverá alguém trabalhando na nossa razão, no nosso racional, trazendo para nós a interpretação, trazendo para nós a razão de nós, que coisa mais linda. Gratidão, Aquarianos, feliz setembro para vocês, Deus nos ilumine, até a próxima, beijo.